Ei meninas, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, viu? Caso você não seja inscrito, se inscreva. Já deixa um gostei logo no início do vídeo. Me acompanha no Instagram, arroba lá, dá aula pra você ficar mais pertinho de mim e vem comigo. Hoje é dia de faxina aqui em casa. Agora eu vou dar um jeito numa loucinha ali na pia. E é isso, né? Vamos cuidar dessa casa porque tá precisando. Já comecei aqui, ó, a lavar. Aqui eu tô lavando e ali eu estou guardando. E tem mais essa bagunça aqui dentro pra arrumar. E tem mais essa bagunça aqui. E tem mais essa bagunça aqui. Vou limpar ali dentro da minha cuba da pia com essa pasta, olha. A gente pega aqui um pouquinho, ó, fica brilhando. A cuba ficou brilhando. Vejam a torneira. Meu Deus, fica incrível, tá vendo? Fica perfeito. Essa pastinha aqui, meninas, ela é show de bola. Comprem, tá bom? Vocês vão amar. Aproveitei que eu já tava aqui cuidando da pia. Tô lavando esse baldinho aqui, que eu deixo as minhas espátulas. Acabei de lavar e guardar a louça. E a pia já tá cheia, né? Essa louça é a louça do café da manhã, mas depois eu lavo. Falta limpar aqui o fogão e eu vou mostrar pra vocês a minha sala. Vida real, né? Credo, que bagunça. Esse armário aqui eu não vou mexer muito nele, não. Vou só organizar aqueles suplás. Vou tirar pó daqui, arrumar o espelho e tal. E vou aspirar o meu sofá e o chão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu vou jogar aqui a água no chão. A água com detergente de coco. Pra eu poder esfregar. Olha a cor da água. Porque tinha caído alguma coisa nesse pedaço daqui que tava bem sujo. E agora eu vou deixar só um pouquinho de molho pra eu poder limpar. Enquanto a minha sala tá de molho, já vou colocar o meu banheiro de molho também. Vou jogar sabão líquido e água sanitária pra já ir agindo. Aqui nesse baldinho tem água e bicarbonato de sódio. Eu vou jogar no chão. E um pouquinho dentro do vaso também. E aí E aí E aí E aí Estava aqui limpando a minha sala Tive que tirar tudo de dentro do rack Porque eu fui arredar o rack Arredei com muito jeitinho Mas ainda assim o pezinho saiu Aí o Renan tá ali na cozinha tentando colocar Gente, os móveis de hoje Eles são muito frágeis Vejam bem a bagunça que tá em cima da minha cama Isso aqui tudo é roupa pra guardar Só que aqui embaixo tá o meu cobertor Que eu preciso dobrar e guardar Vou dar um jeito nessas roupas aqui agora Meninas Vou aqui agora trocar minha roupa de cama Vou aqui agora trocar minha roupa de cama E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Deixa ele bem encharcado. Tá vendo? E aí você joga no cesto de lixo. Vou colocar a pastilha adesiva ali no vaso. Essa daqui é da marca Arpique. E aí 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 Falta E aí E aí E aí E aí Amém. O Renan vai colar isso aqui, assim, tá vendo? Ele já até comprou a fita. Ele já até comprou a fita. Olha isso. Gente, como pode. Aqui em casa suja demais. Aqui em casa. 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 O Renan vai colar. Aqui em casa. É um. Amém. 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 Pra finalizar a cozinha, vou jogar desinfetante no chão. O meu pano tá limpinho, acabei de lavar ele, o pano de chão no caso, porque se a gente ficar limpando com um pano meio sujo, o chão fica russo, sabe? Não fica aquele chão brilhando. Então o segredo de um chão brilhando é um pano bem limpo. Finalizei a faxina, graças a Deus. Enquanto eu faxinei a casa, eu bebi quase um litro de água. Vou beber esse restinho aqui, essa garrafinha minha aqui, gente, ela sempre me acompanha nas faxinas, porque senão a gente esquece de beber água, né? E não pode. Música Hoje na faxina eu estreiei o meu aspirador de pó. Nossa, outra vida, porque aqui em casa é muito pelo de cachorrinho, né? Por causa do DARF e da Lalinha. Gente do céu, aspirador de pó maravilhoso. Aí agora eu quero comprar mais dois itens, que é o sequito e o mope. Só que eu tô à procura de um mope sem ser daquele azul feio, sabe? Eu não gosto. Eu queria rosa bebê ou branco. Eu vou continuar procurando e tomara que eu ache. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar a minha faxina completa da semana. Caso você tenha gostado, deixe um gostei. Me acompanhe no Instagram, roubalardalala. Se inscreva no canal, porque eu tava vendo nos analytics aqui do meu canal, que muitas pessoas que vêem o vídeo não são inscritos. Então, por favor, me ajuda. Se inscreva, tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.